Paulistão, o Botafogo foi massacrado pelo Mirassol ontem à noite no estádio Santa Cruz. Pantera segue sem vencer na competição. O time visitante abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Neto Moura cruzou da direita para Renier cabecear de longe e mandar no canto de Darley. Dez minutos depois, Rafael Silva puxa o contra-ataque e passa para Maranhão. O atacante cruza para Camilo dentro da área ampliar o placar. Mais um contra-ataque mortal do Mirassol. Camilo recuperou a bola após escanteio do Botafogo e lançou Chico. O atacante ainda esperou a chegada dos companheiros e rolou para Daniel Borges, que bateu no alto. No segundo tempo, a situação só piorou para o tricolor. Aos 21 minutos, Calabresa errou o passe na defesa e a bola sobrou para Camilo. Ele tocou para Chico, que devolveu para o meia sozinho aumentar o placar. Não perca a conta. 11 minutos depois, Chico dominou a bola. Ele espera a chegada de Romário e rola para o lateral, que chega batendo forte para marcar. 5 a 0. Para fechar o placar, mais um contra-ataque do Mirassol. Chico lança João Denoni, que teve a liberdade para achar Juninho na entrada da área. Ele bateu colocado, sem chances para Darley. Final, Botafogo 0, Mirassol 6. A torcida do Pantera, mais uma vez, vaiou jogadores e comissão técnica e protestou contra a diretoria. O próximo adversário do Bota vai ser o Santos, na Vila Belmiro, na segunda-feira, às 8 da noite. E não gente. E no 적이.